Olá galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês alguns carrinhos aí da Hot Wheels do meu filhão né Bom, nós temos aqui esse ônibus, que é um ônibus aí que ele ganhou de um amigo colecionador Já tá um pouquinho detonado porque ele brinca bastante aí com esse ônibus né E como vocês podem ver na coleção, eu não coleciono aí esses ônibus né Esses carros criados aí pela Hot Wheels, eu costumo colecionar mais aí os carros próximo aí do real né Que é os carros que existem né E aqui nós temos aqui esse modelo de ônibus que provavelmente é criado aí pela Hot Wheels Porém eu não sei se é aí uma cópia de algum ônibus americano Mas me parece ser um ônibus americano né, daqueles mais antigos né Porém ele tem aí uma adaptação né, com dois motores atrás Tem aqui outro motor desse lado Tem uns detalhes aí cromado né, a saída de escapamento E me parece ser aqui umas pranchas de surf enfiadas aí no para-brisa atrás né Se não me engano né Bom, é um ônibusinho que me chamou muita atenção né Meu filhão tem esse aqui que ele adquiriu aí há pouco tempo né É um ônibus de escola né, dourado né E tá cônico esse ônibus né, ele tá todo cônico Me parece ser um ônibus criado aí pela Hot Wheels né, da escola E tem aqui duas turbinas aqui atrás que vai voar esse ônibus né Esse caminhãozinho aqui é um caminhãozinho que vem aí numa embalagem com cinco carrinhos né E eu acabei passando esse aqui pro meu filhão Porque eu não coleciono aí esses meios de transporte né Porque eu acho desproporcional o tamanho né Embora a escala é a mesma Mas um carro desse aqui não pode ser do tamanho de um bombeiro né Então é, como os carrinhos são voltados aí pra criançada brincar Eles não vão nem fazer questão de fazer a proporção certa aí de tamanho Que é fazer o bombeiro com certeza bem maior do que uma viatura É, se não me engano essa viatura até veio junto com esse bombeiro né No pacote né Naquela embalagem com cinco carrinhos E o que não me chamou atenção aqui também É que ele é de plástico A carcaça é de plástico Assim como o ônibus também é carcaça é de plástico Só a parte de baixo de metal Também não achei graça nisso né Mas eu não faço mesmo a coleção galera Desses outros transportes Como moto, carro, moto, avião, caminhão, ônibus Justamente por isso, a proporção de tamanho não tem nada a ver Mas eu andei analisando e gostei muito desse modelo de ônibus Eu achei que ele ficou super bacana Uma rodinha legal né Até parece aí rodinha com pneu de borracha Se você olhar de longe Mas não é né É bem simples E eu achei super legal aqui esse modelo de ônibus Então acredito que se eu achar Pra comprar aí Eu vou comprar sim desses ônibus E vou deixar separado Vou fazer uma coleção separada dos carros Entendeu? Porque eu acho que em escala, em tamanho, não tem nada a ver Proporção nada a ver Mas eu vou fazer uma coleção separada Se eu achar também algum bombeiro Que pelo jeito aqui o bombeiro tá numa proporção bacana Porém só tá menor do que os carros Deveria ser maior Mas tá numa proporção bacana Não tá cônico Tá bacana Esse ônibus aqui eu já descarto Porque não tem nada a ver Ele é bem cônico Então assim Ele é bem torto Aí É feito pra criança brincar Não acho que não tem nada a ver com coleção Mas o bombeiro E esse ônibus aqui Embora também é todo Né Modificado Modificado né Mas eu achei super bacana Então é isso aí pessoal Comenta aí Fala o que vocês acham aí A respeito dessa coleção Vocês tem dessa coleção Vocês gostam de colecionar Esses modelos assim De veículos né Que vem aí na Hot Wheels Até então eu só coleciono mesmo Os carros Como vocês podem ver Aí Então é isso aí pessoal Comenta aí Deixa seu like E isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau